Música 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 E ter as natas, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. 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 Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.